Acho que ela está encantada por você Bom, diga a ela que meu coração pertence a outra É que tem uma... Acho que é mulher Não, é sogra De um amigo nosso que trabalha conosco Sabe que está internado no hospital e está precisando de doação Que droga E nós, como eles pediram, nós vamos fazer essa caridade O mesmo que acontece a todo o resto Aproveitar, né, o feriado está vazio E é só isso Vale a pena? Vale, com certeza E dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar Que não dói nada Espera só um minuto E dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar Que não dói nada Espera só um minuto E é só isso Vale a pena? Vale, com certeza